Olá queridezas, tudo bem? Eu sou a professora Josi, professora de redação e trago um super curso de redação para você alcançar a nota mil ou mais próxima dela, aquela que vai te colocar dentro da universidade. Aula 1 que trarei. Vou te apresentar a prova de uma forma geral. Você vai conhecer qual é a tipologia, qual é o perfil temático solicitado e como é que você deve treinar, se preparar, estudar para alcançar a tão sonhada vaga na universidade a partir daquela que é decisiva, a nota da redação. Vem comigo então? Seguinte, dissertação Enem, vamos conhecer de forma geral a prova. Te digo e lembro, depois, nas aulas posteriores, você vai conhecer parte por parte dessa construção da dissertação Enem. Tudo com metodologia, com estratégia, com objetividade. Aqui, nesta primeira aula, eu vou te apresentar de modo geral e já vamos construindo algumas dicas importantes para você prosseguir no nosso curso e alcançar a tão desejada boa nota. Vamos lá então. Primeiro, ai, quem tem medo de redação? Muitos aí em casa devem ter levantado a mão. Isso é bem normal e a gente consegue explicar facilmente. Muitos alunos, ao longo do ensino médio, poucas produções fizeram. Compara, te pergunto, pergunta um, quantas operações matemáticas, quantas contas você fez ao longo da sua vida escolar? Certamente muitas. Pergunta dois, você se sente preparado para a prova de matemática no Enem? Possivelmente não. Tudo bem? Agora, compara as contas, as operações, nada contra matemática, ok? Só um comparativo. Compara as operações matemáticas que você já realizou com números de textos já produzidos. Normalmente, via de regra, há exceções, mas, na maioria das vezes, o número de redações é muito menor. E se você já não se sente preparado para a prova de matemática, imagina para a de redação. Outro caso bem comum, você tinha as redações corrigidas superficialmente, certo? Você recebia aquele texto com uma, duas vírgulas, e a nota final. Mas, como é que você poderia melhorar tal nota? É bem comum ouvir de aluno, ah, eu só tirava nota 6 porque o professor acha que não ia comer cara. Ou, terceiro caso, é bastante comum nós ouvirmos, eu não tenho o dom da escrita, eu não sei escrever. Você está enganado. Eu quero te mostrar, desde essa primeira aula, que escrita não é dom. Escrita é técnica mais treino. E, a partir do nosso curso, você vai conhecer variadas técnicas. E, claro, em união com os nossos corretores, você vai praticar e chegar ao tão sonhada nota altíssima na redação Enem. Então, vamos lá. Primeiro, eu começo aqui com você trabalhando com uma pequena parte do edital. Se você quer participar de um campeonato, de novo, estou fazendo um comparativo, você precisa conhecer as regras do jogo. A nossa regra é esse edital. Mas, calma, eu não vou ler com você extensamente o edital. Eu só vou pontuar aquela parte mais importante, que é a que nos interessa. Vamos a ela? A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Pois bem, vamos por partes. Texto em prosa. O que é prosa? É tudo aquilo que não é verso. É linha cheia, corrida. É o texto organizado em parágrafos. Beleza? Do tipo dissertativo-argumentativo. Pausa novamente. Aqui nós vamos ter muita conversa sobre, inclusive, nas próximas aulas. Mas, desde já, é interessante destacar os principais pontos. Vem comigo, então. Dissertação argumentativa. Nós podemos pensar em dois níveis. Na forma e no conteúdo. Primeiramente, uma conversa breve sobre forma. Dentro desse campo forma, nós podemos mencionar a linguagem e a estrutura. Certamente, você já deve estar em casa pensando. A linguagem é aquela impessoal. Certíssimo. Linguagem impessoal. A que não deixa transparecer marcas de pessoa. E essa é para a pergunta da maioria dos alunos. Como é que eu vou emitir a minha opinião? Porque, sim, você precisa emití-la sem deixar transparecer a primeira pessoa do discurso. Sem poder construir sentenças como Eu acredito que... Não. E eu vou te explicar como isso é possível. Primeiro, reflete comigo. Linguagem é apenas a forma, o modo como eu falo algo. O conteúdo, este sim, o que eu digo, é que vai ser a minha opinião. Está um pouco abstrato? Vamos trazer para o plano do concreto? Observa comigo. Digo para vocês que, na minha opinião, consegue ver em casa? Essa caneta é muito boa. Beleza. Eu emiti minha opinião, mas para isso eu usei da linguagem impessoal. Eu não posso. Eu preciso emitir a minha opinião, mas usar da linguagem impessoal. Exemplo. Eu posso declarar isso como uma sentença, como um fato. Esta caneta é muito boa. Implicitamente, você sabe que é a minha opinião. De repente, outro professor vem aqui e não acha essa caneta tão boa. Eu posso dizer que acredita-se que tal caneta é boa. Existem variados recursos e nós vamos ter, ao longo do nosso curso, uma aula específica para você aprimorar a linguagem impessoal. Mas, desde já, te digo que linguagem é forma. A opinião é o conteúdo. Beleza? Próximo. Quero conversar contigo sobre estrutura. E essa eu vou falar um pouquinho mais desde agora. Vem comigo, então. Certamente, é daquelas decorebas, todo mundo sai falando, reproduzindo, do ensino médio. A. As partes que compõem uma dissertação são introdução, desenvolvimento, conclusão. Está perfeito. Mas agora, você sabe o que contém cada uma dessas partes? Você sabe organizar uma introdução? Trabalhar com desenvolvimento de argumentos? Talvez não. Repito, sem ser cansativa, que cada parte dessa vai ser trabalhada de modo bem preciso nas nossas aulas. Mas você precisa saber desde já, para começar a se preparar. Então, eu vou dizer o seguinte. Na introdução, nós temos algumas funções principais que vêm em seguida. No desenvolvimento, destaco desde a primeira tela a presença dos argumentos. E eu até te explico algumas siglas comumente utilizadas. Eu posso dizer que é o A1, ou o argumento 1. Eu posso chamar de D1 ou desenvolvimento 1. Ou eu posso falar de problema 1. Pausa. Estou falando contigo sobre redação Enem? Você sabe, porque você já tem uma noção prévia de editais. Eu peço para que você leia. Que nós temos que, lá no final, produzir uma proposta de intervenção. Aliás, não necessariamente no final, mas eu vou defender essa ideia contigo ao longo das nossas aulas. Se eu preciso solucionar um problema, é interessante que ao longo do texto eu aponte problemas a serem solucionados. Tópicos a serem resolvidos. Aqui você faz tal levantamento. Estou falando de um modo bem geral, tá? Nós veremos variados casos. Beleza? A2, D2 ou P2, seguindo a mesma tendência. E lembrando que é possível utilizar até 3. Eu, professora Josi, sugiro de 2 a 3 argumentos. Nem menos que 2 e nem mais que 3. Na nossa aula sobre a argumentação, eu vou conversar contigo especificamente sobre essa declaração. E por fim, a conclusão. Vamos ver um pouquinho? Pedacinho por pedacinho. Observa comigo então. Na introdução, nós temos que contextualizar a temática, bem como finalizar o nosso primeiro parágrafo com a tese. O que é a tese? A tese é a ideia principal. Aquela opinião central que você vai defender ao longo do texto. E sim, ela já aparece nas últimas linhas da tua introdução, ou seja, do teu primeiro parágrafo. O corretor vai procurar lá. Ah, e como que eu contextualizo a temática, etc? Como é que eu posso inserir essa tese? Que é uma oração, tá? Que é uma sentença completa. Nós temos uma aula só sobre estratégias pra tal. Show de bola? Continua comigo. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Eu, como o próprio nome sugere, eu vou desenvolver, eu vou expandir, eu vou trabalhar argumentos e informações e fatos que corroborem com a defesa da minha tese que já apareceu. Eu sempre sugiro e repito, vamos trabalhar especificamente tal detalhe que você comece com o tópico frasal. Que é aquela declaração inicial do parágrafo. Ali contém a ideia central daquele parágrafo. Porque se a tese é a ideia central do texto autônomo, cada parágrafo também vai ter a sua ideia central. No caso do desenvolvimento, cada parágrafo, logo no princípio, se você trabalhar com a estratégia do tópico frasal, vai trazer a sua ideia central. Ou argumento. Sempre lembrando, não adianta apenas citar o argumento, é preciso expandi-lo através de técnicas. Citação, é causa e consequência, comparação, dados, fatos, etc. São ações que vamos aprender ao longo das aulas. Métodos. Tudo bem? E claro, recordar sempre, cada parágrafo vai trazer o seu argumento desenvolvido. Se você trabalhar com dois argumentos, dois parágrafos para o desenvolvimento, logo, vezes dois. Se você trabalhar com três argumentos, três parágrafos para o desenvolvimento, logo, vezes três. E por fim, a dona conclusão. Aquela na qual eu te sugiro colocar a proposta de intervenção. Ou melhor, plural aí. Propostas de intervenção para a problemática abordada. Você mencionou alguns probleminhas dentro do problema maior a serem solucionados. Na conclusão, você vai pensar em ações respeitando os direitos humanos para, no mínimo, amenizar tais problemas. Funções da conclusão. Encerrar. Logo, você vai usar um conectivo que mostre término ou, de repente, uma expressão para tal. Aulas de coesão. Temos. Você vai assisti-los. E mais, você vai reafirmar a tese. Aquela que já apareceu nas primeiras linhas do teu texto. Geral é isso. De uma forma bem genérica, bem pontual. Mas, é claro, você vai seguir conosco e vai aprender métodos para cada uma dessas partes. Show de bola? Mais ou menos. Porque nós precisamos falar ainda sobre conteúdo. Dissertação argumentativa igual a forma, mas conteúdo. Como é que eu posso melhorar o meu conteúdo? Você precisa de informação e de argumentação. Perceba, é uma adição. Porque não são sinônimos. Informar-se é o que você vai fazer desde já. Ler. Ler muito. Ler variadas fontes. E, quando chegou na prova, você vai ter que colocar só informações? Claro que não. Lembra, você precisa transformar a tua leitura de mundo em argumentos. Como é que a gente faz isso? Hum, nós veremos nas nossas aulas. Mas, já te digo, é a tua interpretação de mundo em prol para a tua defesa de tese. Beleza? Tenha isso bem forte na sua mente. Por quê? Porque muitos alunos acabam por produzir quase que relatórios. Colocando muitas e muitas e muitas informações. Tornando aquele texto expositivo. Quer saber como não cair numa dissertação expositiva e produzir uma dissertação argumentativa? Acompanha passo a passo o nosso curso. Mas, você quer já melhorar? Desde já. E aí, eu vou voltar lá para aquela frase recortada do edital. O final daquela sentença dizia que os temas eram socialmente relevantes. das mais variadas áreas. Das áreas sociais, culturais, político, científico. Já te digo, sempre no nosso território brasileiro. É importante que você treine com variados temas dentro desse universo. Que você leia muito sobre. Porque você vai estar se preparando para a prova. Tudo bem? Sendo assim, a pergunta que não quer calar. Como é que eu estudo para uma prova de redação? Muito simples. Em primeiro lugar, leituras. Mas não leitura qualquer. De sentar e decodificar. E acabar não absorvendo muito. E principalmente, não refletindo sobre. Pensa que desde agora, você vai ler variadas fontes. E após o término da leitura daquela notícia, daquele artigo, daquele editorial. Você vai pensar, beleza. Mas o que eu penso sobre? E se fosse uma redação ENEM? Qual seria a minha tese? Quais seriam meus argumentos para defender essa tese? Você vai estar treinando redação. E eu digo mais. Durante as suas outras aulas. Filosofia, sociologia, história, geografia, etc. Deixa sempre um caderninho. Uma cadernetinha pequenininha. Escrito. Anotações para redação. Você está lá, prestando atenção na aula. Sociologia. Você observa. Poxa, isso é interessante para um texto. Pensando aí no escopo social, cultural, político. Anota. Vai anotando. Vai começando a estudar para redação enquanto você está tendo aulas de outras matérias. Ou quando está assistindo um filme. Quando está lendo um livro literário. Ok. Estudar e redação acontece nos mais variados momentos. O que mais que você tem que fazer? Gente, treinar. Treinar muito. Não adianta, de repente, você decorar todas as nossas técnicas, todos os nossos métodos. Se você não aplicar, você precisa produzir textos. Ah, mas quantos? Agora, se você está começando a estudar neste momento, comece com pelo menos uma redação semanal. Se faltam poucas semanas para o Enem, coloque como meta pelo menos duas. Tudo bem? E claro, galera. Pensa no seguinte. É interessante você treinar contra relógio. Feito um atleta. Você vai vencer uma etapa. Você vai vencer uma prova. E que você precisa ter como meta aí, em torno de uma hora para a produção desse texto. Você sabe. Mudanças no Novo Enem. Agora, nossa prova é no primeiro domingo. Você tem, em média, sem destinas, uma hora para fazer essa prova. Eu sei que, de repente, no começo, você vai demorar muito mais do que isso. E aí, é literalmente contra relógio. Sem perder a qualidade, mas pensando num prazo menor para você fazer um rascunho, fazer um bom texto e passá-lo a limpo. Ok. Perfeito. É claro. O que eu quero terminar essa primeira aula dizendo para você? Está mais do que claro. Redação não é dom, não é sorte. É técnica. E mais do que isso, é treino desta técnica. Conosco, você vai aprender a técnica. E treinando, você vai, sem dúvida, alcançar uma excelente nota. Segue conosco. Um beijo e até a próxima.